Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Vamos para mais um vídeo do nosso canal que se destina a economia doméstica, cuidado com o online, cuidados pessoais. Pessoal, e como economia doméstica, nós vamos estar aprendendo a estar fazendo, pessoal, detergente multiplicado. Como multiplicar o detergente em casa e como está fazendo faxina em casa bem rápido, pessoal, de forma bem prática e rápida. Aí, pessoal, aqui o processo de estar multiplicando. Aí, no final do vídeo, pessoal, nós vamos estar fazendo o vídeo completo de como está fazendo a multiplicação do detergente. Aí, pessoal, para poder estarmos fazendo uma faxina bem rápida e prática, né, pessoal? Hoje eu estou utilizando um aparelho, pessoal, que a minha menina comprou, né? Na verdade, quem comprou foi eu, né, pessoal? Porque eu paguei ela, né? Então, querendo ou não... Então, pessoal, mas como está utilizando esse aparelho, né, de passar pano no chão? Pessoal, eu coloquei água somente ali porque essa semana eu passei, né, com bastante sabão e acabou agarrando bastante sabão na casa. Aí, hoje, eu estou utilizando somente água pura, né, para estar removendo todo o sabão. Aí, aqui, pessoal, esse aparelho aqui ajuda muito, né? Aí, está limpando, né? Então, pessoal, esse sofá aqui, ó, é um sofá de recolher, né? Ele abre, ele, tipo, não sofre a cama e ele fecha. Então, para poder estar limpando, pessoal, o certo é estar fechando, né? Pessoal, esse cachorro que está latindo não é o Billy nem o Alex. É o cachorro dos meus vizinhos. Aí, não reparem o barulho, não, viu? Aí, pessoal, aqui, ó, seguindo aqui, ó, reparem que eu estou começando a limpar daqui para lá. Quer dizer o quê? Eu sempre vou estar pisando, né, na casa, no local todo limpinho. Se eu limpar de lá para cá, pessoal, toda hora eu vou vir aqui do lado de cá, né, e estar pisando em um local sujo, né, e depois indo para o local limpo. Aí, quer dizer o quê? Querendo ou não, eu vou estar levando a sujeira daqui para lá. Então, começo, né, a estar limpando, né, de perto de onde está o aparelho. No caso de vocês, pessoal, se estiver limpando com rodo e pano, né, vocês podem estar fazendo a mesma coisa. Para poder estar limpando mais fácil, né, pessoal, e mais... e se agradar melhor, né, de estar limpando. Aqui, pessoal, o bom desse aparelho aqui, ó, que na hora de estar rodando, né, que é a hora de lavar o pano, aí você destrava nesse aparelho, certo? E na hora de passar pano, você trava novamente, que aí não roda. Na hora de passar pano no chão. Pessoal, isso aqui, na verdade, não é só pano, né, isso aqui é um barbante de algodão, que é muito bom. Quem inventou esse aparelho, pessoal, é uma benção de Deus na nossa vida, viu? Aqui, pessoal, hoje eu estou passando somente água pura, viu, porque eu passei, né, verde com bastante sabão, né, eu fiz com sabão caseiro, aí espumou muito, né, ficou com bastante espuma, eu não consegui tirar tudo, né, no dia que eu passei. E hoje eu estou passando somente água pura, pra tirar o excesso de sabão. Porque é tão ruim, pessoal, porque quando a gente passa bastante sabão, ouveja, alguma coisa desse tipo, né, o chinelo, a gente fica escorregando, fica querendo ou não, qualquer coisa líquida que cai no chão, fica agarrando, sabe, tudo por causa do sabão. Então, quer dizer o quê? Sabão demais também, pessoal, prejudica. Ainda mais se for no chão. Aí hoje eu estou passando, vou passar a primeira e a segunda de mão de água, viu, pessoal? Agora eu estou tirando somente, né, a poeira, certo? A sujeira. Pessoal, eu não mostrei varrendo, porque não precisa, né, pessoal? Porque varrendo, a maioria das zonas de casa sabe como está varrendo, né, então eu já passei direto para a faxina mesmo. Aí, pessoal, já troquei a água, viu, ensinei vocês como que eu troco a água aí, né, eu pego no ralo do banheiro mesmo. Ralo não, pessoal, na pia do banheiro, na pia, desculpa aí. Aí, pessoal, aqui, ó, a segunda água, né, água bem limpinha, aí eu já vou para os demais cômodos, né, que é o cômodo que fica mais limpo, é o quarto, né, que passa menos a gente, só eu mesmo, meu marido, né, no meu quarto, aí, no caso, vai lá e dá um tapinha no quarto. Aí, pessoal, os netinhos da Júlia estão aí, né, fazendo a parte que a Júlia não faz mais, né, a Júlia foi embora, né, deixou a gente, então o importante é que ela deixou os netinhos dela aí. Agora, pessoal, na segunda demão de água limpíssima, né, limpinha, limpinha, eu vi, né, que o chão ficou, limpinho, limpinho. O bom pessoal desse aparelho também é que retira, sabe aquele espelhinho que você não consegue tirar somente com a vassoura, que a vassoura sempre deixa para trás? Esse aparelho, né, segundo uma abençoada escrita aí, orientou, né, ele realmente, ele lava, né, ele retira todos os pelos do chão, é muito bom. Pelo, cabelo, tira tudo. Aqui, pessoal, vocês repararam, né, que eu estou limpando daqui para lá, né, para frente. Então, quer dizer o quê? Eu só estou pisando praticamente no local limpo. Eu não estou pisando onde está sujo, onde está sujo, já fica para lá, certo? De acordo com o que eu vou passando pano, né, aí já vai limpando. agora, pessoal, é como que eu limpo a minha escada. Vocês vão rir. É para rir mesmo, pessoal, é desse jeito que eu limpo a minha escada. É, a parte de cima eu tenho que ir lá e limpar, né, pessoal? Mas só que a parte de baixo ali, onde eu dou alcance, eu limpo daqui da sala mesmo. É, pessoal, eu sou bem prática mesmo para fazer as coisas. Eu gosto de fazer as coisas bem práticas. Pessoal, existe a faxina e existe o tapa. A faxina foi no dia que eu joguei o sabão, pessoal, no chão e ficou bastante sabão e não consegui tirar tudo. Certo? Isso aí, na verdade, é só um tapa, pessoal. Eu coloquei ali o espelho, né, pessoal, para vocês estarem vendo, né, como que eu arrumo as coisas do lado de cá para não trocar o celular de lugar, né, pessoal, para vocês conseguirem estar vendo. Só olha como é que eu faço. Vamos ver se dá para vocês estarem vendo. Aí, tá vendo eu ali? Aí, pessoal, você dá aquela esticada, né, na cama, muito bem esticada, deixa ela sempre, 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 né, esticadinha, né, para ficar bem bonita a casa de vocês. Recolhe tudo que estiver espalhado e fecha a costina. A costina, pessoal, fechada, sempre dá a impressão que está bem organizado o quarto. Aqui, pessoal, é o meu bom ar que eu vou estar ensinando vocês como que eu faço esse bom ar. Pessoal, é álcool de supermercado, aquele álcool mais fraquinho mesmo, certo? misturado com perfume. Um perfume baratinho, desodorante baratinho, pessoal, que vocês gostarem aí, sabe, uma colher de perfume. Aí, terminei de limpar, né, pessoal, para casa ficar bem cheirosinha. Eu já borrifrei, né, fechei a costina da sala. Aí, pessoal, gostou, curte, compartilhe, se inscreva em nosso canal, né, mas o que não pode faltar, né, pessoal, para finalizar a faxina de casa é limpar a cozinha, certo? Então, pessoal, para o grau de limpeza do chão já estar completo, eu vou estar limpando, né, o chão primeiro para depois estar lavando, né, o restante das vasilhas, porque eu já tinha dado um tapa nas vasilhas, viu, pessoal? Aqui foi só o final mesmo. Muito pouquinho vasilha, pessoal, pessoal. Aí, pessoal, vocês ignoram aí qualquer barulho de música, né, de fundo e dos meus vizinhos. Qualquer barulho. Certo? Que não é aqui em casa. Aí, pessoal, finalizado aqui, né, a gente guarda o restante, né, dos vasilhas, né, com refeição, com almoço. Tudo que estiver espalhado, você já vai guardando. Pronto. E agora, você dá aquele tapinha básico ali no fogão, né, pessoal? Todo santo dia. Aí, pessoal, meu veja caseiro, o que ensabou a minha casa toda, que eu usei, né? Porque eu fiz ele com sabão de sódio, sabão de sódio dá muita espuma. Pessoal, tem o veja caseiro, né, e tem o sifre. O veja caseiro é um copo de detergente, um copo de desinfetante, uma colher de bicarbonato, e três litros de água. Já o sifre caseiro que eu uso pra limpar fogão, pessoal, é uma colher de creme dental, cinco colheres, né, de detergente de coco, e 500 ml de água fria. Aí, pessoal, sempre dá aquele tapinha na cozinha, né, na parede, pra evitar a acumulação de gordura. Pessoal, pelo menos uma vez por semana, duas vezes por semana, né, está lavando as trempinhas, tá, pra evitar dela estar enferrujando e estragando. Pronto, aqui agora guardado, né, pessoal, e agora o nosso multiplicado. Vamos aprender, né, pessoal, a gente tá multiplicando, né, detergente caseiro. É o nosso detergente P, né, pessoal, nós vamos multiplicar ele, para ele durar, ao invés de durar somente três dias, aqui vai durar só dois dias pra mim, né, pessoal? Né, um, dois dias. Agora, pra mim, agora vai durar quatro dias ou mais. Fazendo dessa forma aqui, ó. Aqui, pessoal, eu vou estar pegando água, eu tô mostrando pra vocês água fria, direto da torneira mesmo. Pronto, ali eu coloquei, né, a metade do detergente, menos da metade do detergente, um terço, mais ou menos, 100 ml, pessoal, ali. Uma colher de sopa de bicarbonato. Vai misturar, misturar, misturar. Ali foi com um litro de água, viu, pessoal? Ali foi a modificação de dois detergentes. Completado, né, pessoal, com mais um pouquinho de detergente. Que se o bicarbonato cortou essa bonificação, o restante do detergente que vai estar voltando. Aí, pessoal, agora, nós vamos estar transformando a nossa multiplicação, né, pra ela poder estar rendendo mais. Agora, eu vou estar colocando aqui, né, uma colher de sal de cozinha para estar engrossando, né, e ajudando a quebrar a gordura. Pessoal, pra colocar o sal de cozinha, tem que ser dissolvido, né, e parte do detergente primeiro. E depois você vai colocando aos poucos, para não desandar. Pronto. Aqui, pessoal, ali eu reservei, tem o restante do detergente para a minha multiplicação. Sobrou um restinho de sal no copo, né, e eu precisei de pegar um pouquinho mais da multiplicação, né, para poder estar retirando. Aqui, pessoal, é onde que quem multiplica prospera. Tá bem grosso, certo? Bem grossinho mesmo. Mas eu quero, né, que o meu detergente dure para mim pelo menos 4 a 5 dias. Agora eu vou colocando aos poucos aqui, né, pessoal. Detergente, eu vou estar colocando água. Mais um litro de água aqui, pessoal. Aqui foi dois litros de água por meio vidro de detergente. Pouco mais de meio vidro de detergente, né, pessoal. Pessoal, e deu muita espuma, ficou muito, muito bom. Para dar uma corzinha bonita nos nossos vídeos de arrumação de cozinha, pessoal, eu coloquei um pouquinho de xadrez, mas é opcional, vocês não precisam estar colocando se não tiver. É só para ficar bonito mesmo nos nossos vídeos. Prontinho, pessoal, somente está engarrafando agora, né, os vidrinhos de detergente. E eu só retiro as tampinhas pequenas do detergente, viu, pessoal? Pessoal, olha a quantidade de espuma que dá. Olha a quantidade de espuma. Só o resíduo das vasilhas que eu utilizei. Aí, pessoal, um, dois, três, vidrinho garantido. Olha a quantidade de espuma, pessoal. Olha a quantidade. Pessoal, gostou? Curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe vocês na casa da sua vida e no nome de Jesus Cristo. Amém? Bye, pessoal. Até a próxima. Bye. E aí